Eu vou votar a continuidade da greve direto. Alguém que defendeu o encerramento da greve, pessoal? Podemos votar pela continuidade, sim ou não, agora, pessoal? Então vamos lá, regime de votação. Aqueles que são favoráveis à continuidade da greve da rede estadual, por favor, levantem os seus canções. Aê! Segura pra foto, pessoal! Segura! Valeu, pessoal! O sempre somos nós, nossa força e nossa voz! O sempre somos nós, nossa força e nossa voz!